Ti, ti, mantô, ti, pleur, ti, mertô, ti, alê, dro, pique, d'ale, sã, e sirlapô, Geme de loucura e de torpor, já é madrugada, acorda, 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 mata-me de rir, fala-me de amor, Sonja, irmão, sonja, sede longe, sede cor, geme de prazer e de pavor, já é madrugada, acorda, 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 Vem molhar meu coro, vou te consolar, vem me atumor e dança, não lembrar, vem moleque, me dizer onde é que está, não sou lenta, presa, Quem me enfeitiçou, uma arma arrebatou, de alê, pavã, nela, cachaça e de suor, geme de preguiça e de calor, Já é madrugada, acorda, 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 vem moleque, me dizer onde é que está, não sou lenta, presa, Quem me enfeitiçou, uma arma arrebatou, de alê, pavã, nela, cachaça e de suor, geme de preguiça e de calor, Já é madrugada, acorda, 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 acorda...